Fala aí galera, aqui é o ChecoCH Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez de Battlefield 1 Para ajudar a inflação da campanha Então vamos lá, de boa Estamos aqui com a nossa pistolinha de novo A gente tem que reconhecer o terreno aqui pra Bessa passar Então vamos lá Tava treinando um pouquinho em outro jogo, né, pra tirar de boa Porque tava ruim o último vídeo, viu Também tava ruim, Bessa vendo de boa Eita, cacete, isso aqui não é nada bom É Olha os gráficos desse negócio Eu, se não me engano, os gráficos estão no máximo, mas Pra mostrar pra vocês bem, né Mas eu teria que ver, não tenho certeza Tô conversando aqui, esqueci que tem gente Tá chegando um Um cara aqui, não vai dar bota Pelo amor de Deus Tome Vai chegar mais um cara Acho que vai vir mais um cara Que delícia Nossa, velho Eu sou muito cagado, velho Eu esqueci qual que joga pedra É Não acredita que tem gente Dez 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 eu tô tentando fazer um negócio no stealth aqui, mas tá difícil meu Deus, vocês viram isso? o cara vai vir pra cá, e vai ver que não tem ninguém, que ele tá ficando maluco e sim, vem pra cá rapaz venha pra cá menino vem andando isso, isso, isso e o mais ai, cacete a besta parada ali já joguei a pedrinha, os caras vão ficar curioso, eu vou passar aqui na, na ciota isso, olha o fogo, como é que o fogo tá morra também, tô feliz ah, morreu tá, subi, apesar de vim fiz tudo no stealth mano, que legal tá vamos ver eu quero, eu quero armas infantaria pouquíssima munição então vou ver que não é 14 então vou ver o que eu consigo fazer eu vi que aqui tem uma coisa né vamos abrir tudo aqui pega isso pega isso pega isso aqui às vezes eu posso dar uma roupa ali mas não, não sei agora eu achei que vou conversar com o nosso ali edwards, ai está você rapaz parece que a área está limpa foi você que fez tudo isso edwards? o senhor me pediu pra limpar a área senhora estou impressionado a Bess vai cuidar desse bloqueio fique pra trás estou passando pelos arames ok não enxergue porcaria nenhuma edwards, vá na frente nos guias não se distancie muito meu Deus não vamos nos distanciar muito senhor vamos pelo lado que sempre quando a gente vai pela frente a gente não dá de cara com alguma coisa tá tá bom adeus ah moleque não 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 nossa um acernal um acernal um acernal um acernal aqui acernal isso foi certo finalmente vamos ver vamos ver o que tem aqui granada eu já tenho minha aqui é mais uma a pistolinha com silenciador porra provavelmente vai ser o último mas a minha tem muito mais munição então me devolve aqui era só eu pulso o avançador na minha arma mas que boa vamos continuar reto aqui vamos continuar a capar né porque a gente tem que dar pavada nos outros então fica mais fácil tem alguém aqui tem alguém por aqui tem ó por ali não tem só esse cara provavelmente mas é só ele que eu tô vendo aqui ele é cego no caso é cara morre tem um cara lá embaixo tem um cara lá embaixo porretos com pregos esse eu quero hein vixi o cara aqui ele vai sair e vai morrer vai exatamente mano e o cara cego tá na boca não 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 morre ferrou tava tudo de boa até agora não tem arma tem arma de tiro de metralhador pega essa aqui mesmo ferrou acertou não acertou não tome tome você me carrega aqui eu não soube eu não soube acabei já da uma ajuda e morreu pelo amor de deus Thiago não não me lembro que vai voltar e fazer tudo de novo de boa vamo lá meu deus que burris me deu um tiro de canhão em mim mano sacanagem isso ai voltamos aqui bosta mano voltei com minhas voltei muito hein pelo menos eu sei que ali tem um arsenal 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 e tem um cara aqui esse cara aqui acho isso exatamente o o o o o o o o as vezes eu fico em silêncio assim sabe galera o 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